Voltamos a apresentar Pandeirata. O pessoal tá comentando aqui a história do Titanac. Isso aqui, pessoal, é uma história que é datada de novembro. Foi minha professora do primário, né? Ela tava fazendo contas de matemática, né? E fez, eu não tô dizendo, ela fez literalmente o alfabeto todo. E do quadro tinha espaço pra mais uma letra. Aí ela inventou uma letrinha que ela dizia que era japonês, que consistia no jogo da velha, um tio em cima e um acento agudo do lado. E ela falou, essa aqui, a letra é Titanaca. É japonês isso. Olha assim, moleque. Ok, obviamente, claro, depois que um tempo eu descobri que não existe. Calma, tipo, e foi uma zoeira, tipo, ah, tô na Titanaca já. E faleceu, o que é isso? Então, como assim, velho? Caramba. É coisas que a gente lembra, né? De momentos felizes que tivemos quando éramos crianças, onde nossa única preocupação era apenas... Passar de ano. Oi? Passar de ano e não fazer xixi na cama. Exatamente. Daqui a uns... Daqui a umas décadas... Eric, daqui a umas décadas, a nossa preocupação também vai ser não fazer xixi na cama, tá? É. É. Ô, Rodrigo, foi mal, velho. O negócio do Laranja, eu descobri aquele Aperol que você tinha separado pra depois do programa. Menos mal que era Aperol, né? Podia ser outra coisa. Nossa. Nossa. Parei. Vamos, 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 porque interessa, vai depois dessa. É, vamos, né? Depois dessa, já fizemos jabá do canal do Rodrigo Matar, né? É, fica aqui o nosso braço pra sempre o pessoal lá da Super Live, o pessoal, todo mundo que acompanha, etc, etc. Estamos com preguiça, o pessoal lá da rádio, todo mundo também, etc. Vocês sintam-se virtualmente amassados, porque enquanto tiver essa pandemia, não vai rolar ainda. Exatamente. Vamos, então, que esse bloco, eu acho que vai ser curtinho, que nem as pernas da Janai. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Porque fazer bullying com a namorada é fundamental, né? Né, mas enfim. Vamos lá, então, começando os trabalhos dessa semana. É, tivemos turismo carreteira. Carreteira. Tem que ter isso lá também, cara. Turismo carreteira. Em San Juan Vilico. A corrida que foi vencida por Julian Santero, seguida por Sim, ele ainda existe. Gaston Mazzacani e Ronatan Castellano. Classificação da Copa de Ouro. É ouro. É Copa de Ouro. Ronaldinho Sócer. Lembrando que existe um campeonato, mas o que decide o campeão da turismo carreteira é a Copa de Ouro, tá? Vamos lá, então. A Copa de Ouro com o Mariano Werner com 101,5 pontos. Juan Cruz Benvenuti com 83,5 pontos. E Gaston Mazzacani com 73,5 pontos. E-mail. Próxima etapa no próximo final de semana, dia 20 de dezembro, também em San Juan Vilico. Né? E também teve a Copa HB20. É a minha vinheta. Eu acho que não é a vinheta. Sim, é a minha vinheta, Eric. Eu acho que não é a vinheta. Também em Telagos, porque... Mas tem outro negocinho, Eric. Ah, tem, né? Exatamente. Que é a decisão da Copa HB20. A primeira corrida é vencida por Thiago Ribele, seguido por Rafael Abate e Diego Ramos. O Marcos Índio ficou na décima posição na categoria super, digo, décima posição no geral. Ele venceu na categoria dele. Na segunda corrida, nós tivemos a vitória de Bruno Testa, seguido por Diego Ramos e Kleber... O nome dele é assim mesmo? Kleber Electric? Não, não. Electric é o apelido dele. Ah, tá. É o Nick, é o Nick. É o Nick, tá certo. Então eu vou correr com o Nick 18 lá e o Rod Bess 8. Ah, pô, tá batado. E o Rafael Reis venceu na super sétima no geral. Classificação final. Diego Ramos, 150 pontos. Rafael Abate, 133. Luciano Viscardi e Thiago Ribele, 131 pontos. Só lembrando que os dois viram o mesmo carro, tá? Na Copa HB20 é permitido correr duplas. Ah, tá. E na super, Rafael e Leonardo Reis com 168 pontos. E é isso. Ainda não. Ah, tem mais. Então fala aí. MotoGP. Ô, 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 Carlos. Só pra ter grana que mandou o aviso. Pois é, minha gente. Aquele tijolo pro fim de 2021. Aquele tijolinho. Acabou o amor, gente. Cidne e Abrilha vão tomar rumos distintos a partir do final de 2021. Mas isso já tava... Cidne declarou em um pré... Oi, Rodrigo, perdão. Não, eu ia falar que isso já tava ensaiado, né? Era questão de tempo... Sim, sim. ...pros novos golos. E ele entrou o press release informando que as casas em si vão tomar rumos distintos a partir de 2022. Abrilha com equipe de fábrica e a Grecine voltada a ser independente. E, de repente, a Grecine pega uma moto a brilha. Por que não? Se bem que é mais provável que eles peguem... Pode ser que eles peguem a Suzuki ou a Yamaha. É. E já apresentaram também, nessa última semana, o... A livre da Moto 10 de 2021. Mais um adotado na categoria. Luca Marini mostrando as garras. E em 2022, a VR46 pode subir de vez. Não, eu gostei. Tem muito rolo que nós vamos tocar mais nesses principais rolos pra 2022 no ano que vem nas perspectivas da MotoGP. É muita coisa, ouvintes. Vamos lá, então. Mais alguma coisa? Então! Não? Então, vamos lá. É, porque o ano está acabando. E como a gente sempre chega nessa época do ano, temos mais um capítulo da nossa retrospectiva, né? E no episódio de hoje... É... Cadê o carinha do botão? Cadê o carinha dos botão ali na mesinha de sol? Seu está pronto? Seu está pronto. É só... Boa! Boa! Banda-se o texto! Vai! Mas você... É o dedo nervoso, Eric. Exatamente. É o dedo nervoso. Produção, esse é um programa PG-13. Eu não posso falar esse tipo de coisa. Tem rádio reclamatilha a gente, tá? Dedo nervoso. É dedo nervoso. É dedo nervoso. Tá? É só dedo nervoso. Não, 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 não tente levar para outros lados. Ô, ô, ô. Vai, começa. Começa. Ok. A gente tem bastante coisa para falar. Inclusive, sobre os Sertões 2020. Começar com os Sertões. Vamos começar em casa, né? Vamos começar na edição 2020 do Sertões, que teve como sua característica as bolhas. Aí é... Sabe o que é o ruim, queridos ouvintes? É horrível a gente achar os vencedores, né? A gente tenta. Mas vamos lá. Os campeões de todas as categorias, nós tivemos nos carros, o título para Marcos Baumgart e Kleber Cintia. Nós tivemos nas motos, Ricardo Martins triunfando. Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros levou de novo o título. Na UTV, Deníseo Casarini e Ivo Maier levaram o caneco. E na regularidade, Sandra Dias e Igor Kierenbach. Pontos positivos, como eu falei, as bolhas para manter todo mundo concentrado, para evitar os riscos de coronavírus. A nota triste, infelizmente, foi o acidente e a posterior morte de Tunico Maciel, um dos grandes do Rally dos Sertões, um dos grandes das motos, um dos grandes do motocross, que se tornou vítima de um acidente. Acidente nas duas rodas que também vitimou, aí eu vou passar os resultados do Rally Dakar, pela primeira vez disputado na Arábia Saudita, e que levou para sempre Paulo Gonçalves, o monstro português das motos, também com um acidente, também nos deixou essa prova que teve um holandês, também, que faleceu na categoria e por isso fez a oitava etapa ser cancelada, o Eric. Aí nós tivemos como vencedores os seguintes. Rick Brabeck, campeão nas motos, isso no Rally Dakar, que fez a Honda ganhar um título depois de 37 anos, a Honda voltou a ser campeão. Nos quadriciclos, Inácio Casale venceu de novo, aliás, vale o registro, em todos os anos que teve o TV correndo, só em 3 anos a Europa venceu, o resto só deu Chile e Argentina, sobrando na turma, os 3 títulos chilenos do Casale, tá? Nos carros, foi uma disputa só de gente grande, só de peixe grande, não teve lugar para lambari, foi só de tubarão para cima, Carlos Sainz e Lucas Cruz faturaram de novo, mais um título da Mini, nas UTVs, o título ficou para Casey Curry e Sam Berryman, dos Estados Unidos, e nos caminhões, mais um título da Camas, Andrei Kajinove, Andrei Mokiev e Igor Leonov, depois que o monstro principal dos caminhões acabou abandonando a disputa. Eu tô tentando achar o nome dele, queridos ouvintes, só para não falar besteira, entendeu? Mas é o Nicolev. Eu não lembro o primeiro nome, cara, do Nicolaev. É, eu também não... É Eduardo Nicolév. Eduardo Nicolév. Cara, Camas é um cavalo de guerra para isso. Um negócio que serve para fugir de urso, andar no meio da Sibéria. Cara, andar no meio do deserto é fichinha. Eu ia falar isso, é fácil para eles. Quer ver, Eric, só de curiosidade, olha os títulos que eles têm, olha. O último título de alguém que não foi da... Não, Camas, né? Que não foi Camas. Aliás, não. É, tá certo, Camas, isso. Foi o DeRoy com o Iveco? Desde que não, desde que 2009, quando saiu do Rally Dakar, né, que foi... Veio aqui para a América do Sul. A gente teve dois canecos da Iveco só. 2012 e 2016, os dois com o Gerard de Roux, que é um monstro também. Foi o que eu falei, com o DeRoy. Os dois. O resto deu tudo Camas. A Man não ganha desde 2007. A Tatra não ganha desde 2001. A Inu nem existe mais. O último título foi em 97. Perline muito menos. A Dace também não. Então. Só vai da Camas. É covardia, né? É muita covardia. Mas não teve só o Dakar esse ano também. Não, não. Infelizmente também, como eu falei, marcado pela morte de um monstro, que é o Paulo Gonçalves. Um mito sensacional. Um dos brilhantes pilotos de moto que a gente tem. Nós tivemos um Mundial de Rally. Claro. Título para Sebastião Gier. Falamos disso em alguns programas, quando a categoria encerrou recentemente. 16º título da França em 17 anos. Só em 2019, deu Estônia. Esse ano estava na mão do Elfim Evans. E ele perdeu o título, porque ele bateu título para o Ogier. É outro monstro sagrado do Rally. Bom, se alguém ainda tem dúvida de botar o Ogier na lista, repensem um pouco o gosto de vocês por esporte ao motor. O Ogier é monstro. Sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Voltamos à programação normal. Voltamos à programação normal. E, pessoal, aí vale até um recado para todos os jornalistas. Parem de desmerecer o copiloto. Ele é o que mais sofre dentro do carro. Sebastião Ogier e Julián Ingrácia. Tem que falar o nome do copiloto sempre. Eu acho que no Bandeirado, eu acho que é o único canal que fala. É o único que fala. Nós somos os únicos. Nós é dose. Para encerrar esse giro das principais categorias de Rally Nery, que o FIA Rally Cross, óbvio, que acabou tendo poucas etapas, muitas canceladas, e o Johan Christopherson foi bicampeão da categoria. Ele ganhou o seu terceiro título, já tinha sido B, foi brincar e muito bem no WTCR e voltou esse ano para ganhar o título de novo, Eric. O cara também é outro monstro. Pois é, né? E o pessoal que acha que é só a categoria que corre em pija que a gente cobre? Não, Rally também. Aliás, o Rally é um negócio que é dupla. Porque tem que ser muito louco para poder embarcar nessa brincadeira, né? Tem que ser muito louco para embarcar nessa brincadeira, né, Carlos? Sim, claro. Tem que ser muito louco. Tem que ter uns parafusos a menos. Como você mesmo disse, tem que ter poliorquidismo. Ou já ter zerado tudo que é jogo no Xbox ou Playstation da vida. Porque se a gente falar pia de louça para lavar, vai ter alguém falando que nós somos misóginos. Mas nós não somos mesmo. Então, assim, cara, tem que... Continua, Carlos. Não, e assim, cara, tem que ser meio louco. No mínimo, meio louco. Claro que a gente tem que apontar também como destaques, ô Eric. Bom, além do Sebastião Loeb, que fez algumas provas no Rally. E fica também aqui o nosso destaque para o Paulo Nobre e para o Gabriel Morales. Que dentro das possibilidades que eles tinham de ir para algum lugar no meio dessa pandemia. Ainda levaram a bandeirinha do Brasil para a lista de pilotos inscritos no Mundial de Rally. Que sejam constantes para o ano que vem. A gente torce muito para isso. Destaques para Fernando Alonso e Rubens Barrichello. O Barrichello correu algumas etapas do Rally dos Sertões. E o Alonso correu o Rally Dakar. Terminou num excelente dentro do Top 15. Um brilhante trabalho. Teve vários problemas. Uma capotagem bem doida. A capotagem foi a mais linda de todas. Porque ele levantou, opa, ok. Já o carro já está de pé, vambora, foi embora. Foi o Robert Kubitson? Meu, não precisou fazer nada se bobear. Só um passo para a areia. Foi espetacular. Robert Kubitson. Foi inclusive quando a gente elegeu. Na época do Rally Dakar. Nosso primeiro programa do ano. Foi intitulado ele, o Robert Kubitson. Por causa da capotagem linda que ele sofreu. E continuou na prova como se nada tivesse acontecido. Um tecido. Pois é. Fechamos então? Fechamos. Fechamos. Fechamos então. E semana que vem a gente encerra com? Monopostos e Nascar. Monopostos e Nascar. Você vê que a Nascar tem um bloco específico para ela. na retrospectiva, né? É para eu falar mal bastante. Estou brincando, tá? Isso eu fiquei. É porque vocês não entendem. Não entendem a Nascar. Aliás. Me aguardem no 10. Tem uma notícia bacana. Da Nascar. É o 10 essa semana. E enquanto isso. Produção. Vamos tomar mal aqui em dia.